Floripa entrou na lista das cidades com as maiores taxas de roubo e furto de celular. Vamos entender melhor em que medida nós entramos nessa história, porque isso não tinha sido visto antes. Felipe Kreutz vai trazer mais detalhes agora. Oi, Felipe. Oi, Polito. Exatamente. Foi divulgado ontem essa 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ele faz referência aos dados de 2022 e 2023, portanto, traz esses números, essa comparação. E Florianópolis, sim, entrou nessa lista, como você disse, para se ter uma noção. A capital está no 31º lugar, com a taxa de 940 celulares subtraídos a cada 100 mil habitantes. Estamos numa posição aí não tão positiva, mas a nível estadual, Santa Catarina teve sim um resultado positivo, com redução em várias taxas de criminalidade, principalmente na taxa de número de mortes violentas aqui no Estado. E a gente está aí no ranking, em segundo lugar, no ranking dos estados com as menores taxas de criminalidade. E o positivo aí para a segurança pública, né? A nossa equipe preparou uma arte para você conferir comigo os dados aqui em Santa Catarina. Redução, né? A redução foi em praticamente todos os índices que a gente vai mostrar para você, só teve alta no furto de celular. Então, roubo de veículos, redução de 18,6%, o furto de veículos, 13,4%, roubo de celular, 11,7% de redução. Aí o furto de celular que teve essa alta, como Florianópolis também acabou sendo colocada aí na 31ª posição entre as capitais, para você ter uma noção, o furto de celular está com 3,5% de alta, estelionato, redução de 0,8%, menos de 1%, roubo de comércios, menos 18,4%, roubo à residência, menos 9%. Agora, roubo a banco e roubo de carga teve uma redução bem expressiva. A banco, menos 20,7% e roubo de cargas, quase 70% de redução, um índice muito positivo. Inclusive, a Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou uma nota enaltecendo o trabalho que está sendo realizado por todas as forças de segurança. Destacou a questão da integralidade, né? De todos trabalharem juntos, tanto polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, polícia científica, todas as forças atuando junto para garantir a segurança no nosso estado. Eles também disseram que esse dado nacional vai ajudar nas projeções e também na qualidade de vida aqui em Santa Catarina. E destacaram os investimentos feitos pelo governo do estado, não só no setor de segurança pública, mas em setores que são fundamentais, como educação e saúde, e que também acabam influenciando diretamente. Para se ter uma noção, Florianópolis também ficou entre as 50 cidades, com as maiores taxas de roubo e furto de celular. E também, na questão de mortes violentas, a gente teve uma redução. Assim como no estado também se apresentou dessa forma. Em 2022, foram 53 mortes violentas. Em 2023, 50 mortes violentas. Então, redução de 5,7%. Lembrando que esses dados são de acordo com a cada 100 mil habitantes. Então, teve essa redução. Infelizmente, na questão do furto de celular, Florianópolis ainda não está numa posição tão positiva, viu, Polito? Obrigado, Filipe. Eu acho que com informações ao vivo, é preciso levar em conta a questão demográfica. Os caras comparam na lista São Paulo com a gente, só a capital paulista tem 20 milhões de habitantes. É mais que o dobro do que tem o estado inteiro de Santa Catarina. A população da capital não chega nem a 600 mil, né? Quando você faz essa conta, muitas vezes ela não parece muito justa, né? Em todo caso, é importante abrirmos os olhos para os números que aparecem. Porque, apesar de investimento e da nossa fama de cidade, de estado mais seguros do Brasil, e realmente mantemos isso durante muito tempo, a vida inteira sempre foi assim, há alguns indícios e pontos que precisam ser duramente trabalhados. E um deles, claramente, são os moradores de rua, que têm cometido os furtos, pequenos delitos, como furtos de celulares no centro da cidade. São distúrbios que têm acontecido em virtude de decisões políticas que foram tomadas no passado, equivocadas e que a cidade tem sentido reflexo agora. Poucos falam isso, ou quase ninguém fala isso, mas essa é a verdade. Repare, veja do momento em que nós passamos a adotar esse tipo de política social e acompanhe antes disso, acontecia ou não. Quais são as principais áreas de ataque? São as de turismo intenso e o centro da cidade, infelizmente, nos arredores do centro-leste, onde está a passarela da cidadania, que passou, inclusive, a ser questionada pelo Ministério Público, que, obviamente, não serve nem tem estrutura adequada para receber essas pessoas, que precisam de um local certo, de um cuidado redobrado e de outras ações que não dependem só da política local, mas sim da esfera federal. Difícil, né?